Celebração Do manto sagrado, do arco, da flecha, do remo, da grande canoa Da mãe natureza, do encanto, das penas, dos mitos, da tradição Celebração Do triunfo, da paz, da vitória, da superação Celebração O primeiro raio de sol que aquece o horizonte A grenada da lua de prata que beija o rio O rio Amazonas que brota dos andes Celebração A criação de lindofo que hoje clama a preservação Pra garantir no futuro o sustento de um povo braviu A existência das raças, dos filhos do Brasil Vamos celebrar a vida A resistência dos povos, das tribos, dos troncos, dos filhos da terra Vamos celebrar a vida A natureza, o branco, o negro, o índio, a tradição Que rupe os tambores Que toquem as flautas Oh, 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 oh Pra celebração Pra celebração Da arte de um povo guerreiro e vermelho Celebração Oh, oh, oh Celebração Oh, oh, oh Celebração 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 A criação de lindofo que hoje clama a preservação Celebração Pra garantir no futuro o sustento de um povo braviu A existência das raças, dos filhos do Brasil Vamos celebrar a vida A resistência dos povos, das tribos, dos troncos, dos filhos da terra Mãe Vamos celebrar a vida A natureza, o branco, o negro, o índio A tradição Que rupe os tambores Oh, oh, oh Que toquem as flautas Oh, oh, oh Pra celebração Pra celebração Da arte de um povo guerreiro e vermelho Celebração Oh, oh, oh Celebração Oh, oh, oh Celebração 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 Garantido tu és a batida do meu coração Celebração 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 Emoção Não vem da minha melodia Faz a minha inspiradora poesia Este maluco te canta com alegria Tenha sina de ser campeão A força da celebração Carboclo de pé no chão Carboclo de pé no chão A faixa do meu São José É polvão, tradição De coração essa paixão Sou da galera Sou da galera Sou garantido O maior campeão Lê, 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 l É garantido o meu amor primeiro É garantido a paixão dessa nação Esse amor que arrepia e me deixa flor da pele O garantido faz o mundo inteiro se apaixonar O meu canto vem da minha melodia Traz a vida inspiradora poesia Este povo que te canta com alegria Tem assinado ser campeão A força da celebração Caboclo de pé no chão Da paixão do meu São José É povão, tradição De coração essa paixão Sou da galera, sou da galera Sou garantido o maior campeão É povão, tradição De coração essa paixão Sou da galera, sou da galera Sou garantido o maior campeão Lê, 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 l Coração garantido celebração! Carajá, verá, assistirá, terminará, o apocalipse virá! Carajá, por fim verás, cair sobre a terra! Carajá, ó povo Carajá, tu presenciarás, teu castigo com fogo será, e com águas violentas! Entre eras foi mantida a arte da guerra, um elo divino, o segredo milenar, só para os homens pra se revelar! No templar o Anaíto, a Índia profanou a história! Viaja no transe o grande pajé, ao inspira poderoso Rabé, um brosa e sinistra em tua visão! Em plantos retornado, a lenha enclamou, pra toda tribo revelou, o destino reservou só sombras! Eu vi o vice desenhar em curvas Estrelas caindo do céu como chuva Eu vi o peito da terra se abrir E a fela de cinzas do sol emergir! Casqueta na boca de fogo vai queimando o chão Oh, oh, oh! Feiticeiros fazem cantorias na escuridão Oh, 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 oh! Trombetas anunciam a chegada do epílogo Inã Vou libertar o clã que na escuridão está em fúria Da neblina sombria Os caminhantes errantes que vêm em procissão Renovo o tempo da vida do povo Carajá! Carajá, 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 Carajá O Araguaia refoboará Inã soberá Carajá, 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 Carajá Restaurada a terra coivarada Vida nova, Carajá Carajá, 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 Carajá O Araguaia refoboará Carajá, 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 Carajá Oh, 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 oh! Eu vi o fio se desenhar em curvas Estrelas caindo do céu como chuva Eu vi o peito da terra se abrir E a velha de cinzas do sol me emergir Cascada na boca de fogo vai queimando o chão Feiticeiros fazem cantorias na escuridão Os trombetas anunciam a chegada do epilogo inã Vou libertar o clã que na escuridão está em fúria Da neblina sombria os caminhantes errantes que vêm em procissão Renova o tempo da vida do povo Carajá Carajá, Carajá, Carajá O Araguaia repoboará e não soerá Carajá, Carajá, Carajá Restaurada a terra coibarada Vida nova Carajá Carajá, Carajá, Carajá O Araguaia repoboará Carajá Minha galera Minha galera inigualável Esse ano a arquibancada vai virar Um caldeirão vermelho Minha galera Chegou a hora Vamos cantar Bate na palma da mão Minha galera Minha galera Chegou a hora Vai inflamar Pega fogo o caldeirão Chama viva que aquece a alma Incendeia, faz meu povo delirar Fogo intenso, combustível do amor Faz areia e toda a ilha perfilhar Arquibancada vai virar um caldeirão Vai perfei, vai perfei Toda a ilha enlouquecer Arquibancada vai virar um caldeirão Vai perfei, vai perfei Toda a ilha enlouquecer Vai ferver, vai ferver, toda ilha enlouquecer Minha galera, chegou a hora, vamos cantar, bate na palma da mão Minha galera, chegou a hora, vai inflamar, pega fogo o caldeirão É fogo, é chama, é amor, arquibancada do boi do povão Virou um caldeirão vermelho, chama viva que aquece a alma Incendeia faz meu povo delirar Fogo intenso, combustível do amor, faz arena e toda ilha fevilhar Arquibancada vai virar um caldeirão Vai ferver, vai ferver, toda ilha enlouquecer Vai ferver, vai ferver, toda ilha enlouquecer Arquibancada vai virar um caldeirão Vai ferver, vai ferver, toda ilha enlouquecer Vai ferver, vai ferver, toda ilha enlouquecer Minha galera, chegou a hora, vamos cantar, bate na palma da mão Minha galera, chegou a hora, vai inflamar, pega fogo o caldeirão Ei! 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 Minha galera, chegou a hora, vai ser Minha galera, chegou a hora, vai ser Minha��alah Minha efforts Minha 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 Responda a noite de luar a caminhar O monstro e a puritã vem devorar Legiões, escorpiões, fogo no ar A fera vinda do Iguapó a atormentar Medo calafrio, a fera ataca, evoca O Pajé, a Índia pra lutar Bela Purinã, linda como o sol Guerreira destemida com a força do jaguar Todos na aldeia com a Índia guerreira lutar Olhos de fogo, a areia todo mata calma Olhos de fogo, eu não sei o creme temporal Olhos de fogo, olhos de fogo Olhos de fogo, olhos de fogo Vem do chão flascau, olhos de fogo Com a força sobrenatural Olhos de fogo, olhos de fogo Olhos de fogo Gigante centopeia, das terras surgiu Gigante centopeia, a aldeia invadiu Guerreira e Arati, chamada puxamou Guerreira e Arati, viseu e a puritão Muita festa para celebrar Na sagrada terra Purinã Todos na aldeia com a Índia guerreira lutar Aldeia Purinã em festa O povo a Purinã a celebrar Aldeia Purinã em festa Guerreira e Arati, viseu e a purinã a celebrar Estrada noite de luar, a caminhar O monstro e a puritão Vem devorar legiões de escorpiões Fogo no ar, a fera vinda do Igapó Atormentar, medo cala frio A fera atacar, evoca Calfagem é a Índia pra lutar Bela Purinã, linda como o sol Guerreira destemida com a força do Jaguá Todos na aldeia com a Índia guerreira lutar Olhos de fogo A areia toda mata cal Olhos de fogo Reduziu o grande temporal Olhos de fogo Olhos de fogo Olhos de fogo Olhos de fogo Uma força sobrenatural Olhos de fogo Olhos de fogo Olhos de fogo Gigante centopeia Das trevas surgiu Gigante centopeia Alguém invadiu Guerreira e Arati Chamada por chamão Guerreira e Arati Viseu e a purinão Muita festa para celebrar Na sagrada terra purinã Todos na aldeia com a Índia guerreira lutar Aldeia purinã Aldeia purinã Em festa O povo a purinã A celebrar Aldeia purinã Em festa O povo a purinã A celebrar Olhos de fogo 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 Não tem fila, não tem sol Vento, chuva ou temporal Pode vir o que vier É isso que é, galera Eu sou do garantido Meu amor é moção Que me faz delirar Vermelho e branco me faz feliz Brincar no garantido Eu sempre quis Eu visto a camisa do meu boi Sou louco apaixonado pelo meu boi Eu vou no rufar da batucada Enlouqueço, estremeço, arquibancada Rulo pro coração Bate o coração Explode o coração Por isso sou dessa galera encarnada Inigualável e pra sempre apaixonada Não há nada que segure essa vontade de estar Na arquibancada do banho do povão Não tem fila, não tem sol Vento, chuva ou temporal Pode vir o que vier É isso que é, galera Não tem fila, não tem sol Vento, chuva ou temporal Pode vir o que vier É isso que é, galera Eu sou do garantido Meu amor é moção Que me faz delirar Vermelho e branco me faz feliz Brincar no garantido Eu sempre quis Eu visto a camisa do meu boi Sou louco apaixonado pelo meu boi Eu vou no rufar da batucada Enlouqueço, estremeço, arquibancada Rulo pro coração Bate o coração Explode o coração Por isso sou dessa galera encarnada Inigualável e pra sempre apaixonada Não há nada que segure essa vontade de estar Na arquibancada do banho do povão Não tem fila, não tem sol Vento, chuva ou temporal Pode vir o que vier É isso que é, galera Não tem fila, não tem sol Vento, chuva ou temporal Pode vir o que vier É isso que é, galera Não tem fila, não tem sol Vento, chuva ou temporal Pode vir o que vier É isso que é, galera Não tem fila, não tem sol Vento, chuva ou temporal Pode vir o que vier É isso que é, galera Ei! 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 Ei Tupinambá, Adroari, Azurini, Nicarajá Conhecimentos da vida, o homem precisa pra sobreviver Canamari, Caxinauá, Chucaramã e Marubu, Xabandi Universo tribal, reaviva a tradição milenar Todas as crenças, os sonhos, os ritos Toda a história ensinada no palco da vida Todos os cantos do mundo ancestral Tocam tambores tribais ao som do coração Coração, celebração, coração, celebração Coração, vermelho e branco Coração, celebração, coração, celebração Coração, vermelho e branco do meu boi garantido Andirá, Camaiurá, Sateré, Maué Andirá, Camaiurá, Sateré, Maué Tupó, Unduruku, Yanomami, Desanatikuna Todo povo tribal, dançando na festa do Parintintim Todas as crenças, os sonhos, os ritos Toda a história ensinada no palco da vida Todos os cantos do mundo ancestral Tocam tambores tribais ao som do coração Coração, celebração, coração, celebração Coração, vermelho e branco Coração, celebração, coração, celebração Coração, vermelho e branco do meu boi garantido Celebração E, vaqueiro, fama real Chamo ninguém, me responde Olho, não vejo ninguém Quero saber Quem tirou a língua do meu boi Não sei ao certo Mas desconfio quem foi Pronto, senhor meu amo Desculpe a demora, mas aqui estou Estava no campo de Mazagão A procura do seu boi Pelejei, mas não encontrei Nenhum rastro pelo chão Perdoe, senhor meu amo Já parti meu coração É o nos caboclos e a vaqueirada Pra cabir do ratinhoso matador E traga amarrado o pai Francisco Quem vai pagar com sua dor? Pronto, senhor meu amo Esse o fugitivo, sua mulher Está prende e comeu a língua do boi Seu desejo não ficou pra depois Dê nois Diga, pai Francisco Por que matou meu boi? Não quis matar Eu só queria a língua tirar Pra desejo saciar E Catirina não me apurrinhar Dizendo que nosso filho Com cara de boia chega Olha seu cabra Paciência acaba Tiro vida, sangue e ponta de barba Caso não dê jeito No mais afamado Douro do lugar Não sei porquente, meu patrão Vou resolver essa questão Vou chamar o curador Poderoso Pajé Ufa Tampurá Balança Maracá Ufa Tampurá Balança Maracá Urrou o meu novinho Meu amado garantido O meu povo está em festa Viu meu boi ressuscitar Boi, 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 boi Boi, 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 boi Boi, 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 boi Tradição da festa de boi, bumbá Boi, 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 boi Boi, 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 bo Vem, 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 vem Juru Pari, legislador, Juru Pari, só pra o rito ancestral Arandipirão, Arandipirão, Canaroahô Arandipirão, Arandipirão, Canaroahô Dariana, celebra um grande ritual Pajé, transende em sumo profundo a Ayahuasca Pajé, no sopro das flautas da iniciação No transe das máscaras sagradas Recebe as leis de Juru Pari Com a força ao bater dos corações Pajé, lança o grande Tupã Bebe o sumo do Maliri Incorpora o espírito e a periculhe Juru Pari, o Aquití Juru Pari, o Aquití Inicia o índio curumim A caminhar sobre a terra Com o poder da boiuna Conhecimento e equilíbrio espiritual Sobre o pandeão dos deuses pronto para receber Os ensinamentos para a vida tribal Juru Pari Juru Pari Entrega nas mãos do xamã O grande xamã, poderoso xamã Os mandamentos do clã Juru Pari Juru Pari Entrega nas mãos do xamã O grande xamã, poderoso xamã Os mandamentos do clã Pajé 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 Trascendia em sono profundo Ayahuasca Pajé No sopro das faltas da iniciação No transe das máscaras sagradas Recebe as leis de Juru Pari Com a força ao bater dos corações Pajé Pajé Lança O grande Tupã Bebe o sumo do Maliri Incorpora o espírito E a pericune Juru Pari O Akiti Juru Pari O Akiti Inicia o índio Curumim A caminhar sobre a terra Com o poder da boiuna Conhecimento e equilíbrio espiritual Sobre o panteão dos deuses pronto para receber Os ensinamentos para a vida tribal Juru Pari Juru Pari Juru Pari Juru Pari Entragar nas mãos do xamã O grande xamã Poderoso xamã Os mandamentos do clã Vejo o garantido e a poeira levantar Vejo uma multidão acompanhar O sonho lindo e tão puro garantido Que me faz cantar até o dia clarear É uma energia que incendeia o coração Faz com saber no meu peito a emoção É o mais querido do povão Foi garantido é a razão Eu sou o guerreiro Doce do seu batuqueiro Minha alma é vermelha Sempre espero te encontrar E nessa guerra eu viro fera Sou dessa galera Encontraram não a renda Que eu te pego E sempre tu amarelas Minha vitória é certa Tu não tens galera Que te ame como eu amo Garantido Meu amor Eu sou garantido, garantido Estou contigo noite e dia De vermelho até morrer Eu sou garantido, garantido Estou contigo noite e dia Enquanto eu viver Eu sou garantido, garantido Estou contigo noite e dia De vermelho até morrer Eu sou garantido, garantido Estou contigo noite e dia Enquanto eu viver Vejo garantido e a poeira Vejo uma multidão Acompanha Sonho lindo e tão puro garantido Que me faz cantar Até o dia clarear É uma energia que sendeia o coração Faz por saber no meu peito Tua emoção É o mais querido Do pormão Foi garantido É a razão Eu sou guerreiro Docedor, sou batuqueiro Minha alma é vermelha Sempre espero te encontrar E nessa guerra eu viro fera Sou dessa galera Em contrário não há renda Que eu te pego E sempre tu amarelas Minha vitória é certa Tu não tens galera Que te ame como eu amo Eu sou garantido, garantido Eu sou garantido, garantido Estou contigo noite e dia De vermelho até morrer Eu sou garantido, garantido Estou contigo noite e dia Enquanto eu viver Eu sou garantido, garantido Estou contigo noite e dia de vermelho até morrer Eu sou garantido, garantido Estou contigo noite e dia enquanto eu viver Descubra o medo dos miráquidos Descubra o medo dos miráquidos Descubra o medo dos miráquidos Às noite, o lago, o rito, as lua Mergulho, encontro, segredos, magia Os seres do fundo encantaria Força matriarcal das mulheres da floresta Luminadoras, sedutoras dos guacari Temidas na guerra, queridas no amor Guardiãs dos segredos dos miráquidos Descubra o medo dos miráquidos Descubra o medo dos miráquidos Pedrificados em rãs Amuletos de proteção Conferrados Aos parceiros no amor Sendo, sendo O rito da reprodução Descubra o medo dos miráquidos Descubra o medo dos miráquidos Descubra o medo dos miráquidos O mandre envolvente A reza crescente A fêmea que chega Das mãos da parteira Feroz como onça Poder da boiuna Nasci com Nori Filha da líder Naruna Amazonas guerreiras Amazonas lendárias Amazonas vermelhas E caminhadas Amazonas guerreiras Amazonas lendárias Amazonas vermelhas E caminhadas Descubra o medo dos miráquidos 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 Pedrificados em rãs Amuletos de proteção Conferrados Aos parceiros no amor Sendo, sendo No rito da reprodução Descubra o medo dos miráquidos Descubra o medo dos miráquidos Dançam, cantam, celebram As margens do lago sagrado E assim o aruá As águas do espelho da lua Refletem os mistérios Do fundo do rio Nhamunda O mandro envolvente A reza crescente A fêmea que chega Nas mãos da parteira Feroz como onça Poder da boiuna Nasce com Nuri Filha da líder Naruna Amazonas guerreiras Amazonas lendárias Amazonas vermelhas E caminhabas Amazonas guerreiras Amazonas lendárias Amazonas vermelhas E caminhabas Descubra o medo dos miráquidos 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 Vem cantar amudo boi, trovador e cancioneiro Vem versar sobre a história de um povo seringueiro Nordeste do sertanejo, quem migrou para a Amazônia Foi soldado da borracha, guiado por luz de porca Entalhou, desbravou, defumou, sustentou com suor o esplendor Seu legado cultural já faz parte do meu boi Eu sou a mistura de Norte e Nordeste, sou o alto do boi Sou o festejo de santo, promessa, torreira Sou a celebração que canta o folclore O repente, a toada, a latarinha, a sanfone, a viola Sou devoto de Nossa Senhora, tenho fé no coração A sua bênção, meu padre, se isso, vou brincar no foguê do de São João Foi de Vespindaré, Maracanã, Maioba, Calemba, Axixa Tenza, Bumba, Pandeiro, Orquestra e Matraca no meu Boi Bumba Em Parintis, reina meu Boi Garantidor Em Parintis, reina meu Boi Garantidor Boi, 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 boi É o povo feliz a cantar, a dançar, dois pra lá, dois pra cá Na festa vermelha do meu Boi Bumba Boi, 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 boi É o povo feliz a brincar com o amor Boi, boi, a sinhar Na miscigenação do nosso Boi Bumba Eu sou a mistura de norte e nordeste Sou o alto do boi Sou o festejo de santo, promessa, banheira Sou a celebração que canta o folclore O repente, a toada, a latainha A sampone, a viola Sou devoto de Nossa Senhora Tenho fé no coração A sua bênção, meu padre, se isso Vou brincar no fogueto de São João Foi de Respindara, Maracanã, Maioba, Calemba, Axixa Tenza, Bumba, Pandeiro, Orquestra e Matraca no meu Boi Bumba Em Parintis Reina meu Boi Garantidor Em Parintis Reina meu Boi Garantidor Boi, 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 boi É o povo feliz a cantar, a dançar Dois pra lá, dois pra cá Na festa vermelha do meu Boi Bumba Boi, 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 boi É o povo feliz a brincar com o amor Boi, 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 boi É o povo feliz a cantar, a dançar Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá Boi, 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 boi Oh 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 O canto na floresta estremece o chão Comandado pelo Capelão O gigante fugiu no escuro da noite A fera primata na mata surgiu Macacos vermelhos avançam na mata Entoa um canto para amedrontar O canto ressoa por toda floresta Trazendo pavor a banda inimigo Da tribo invasora de macacos pretos Soltos nos gemidos de apavorar Guariba vermelha primata ferida No meio da selva gritos de feridos Macacos vermelhos avançam pra luta Para resgatar a mais bela primata O Capelão lidera o ataque Macacos vermelhos Vencendo inimigo começam a cantar Canto dos Guaribas Macacos vermelhos 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 O gigante fugiu no escuro da noite A fera primata na mata surgiu Macacos vermelhos Macacos vermelhos avançam na mata Entoa um canto para amedrontar O canto ressoa por toda floresta Trazendo pavor ao bando inimigo Da tribo invasora de macacos pretos Soltos nos gemidos de apavorar Guaribas vermelhas primata ferida No meio da selva gritos de feridos Macacos vermelhos avançam pra luta Para resgatar a mais bela primata O capelão lidera o ataque Macacos vermelhos Vencendo inimigo começam a cantar Canto dos Guaribas Macacos vermelhos 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 Macacos vermelhos Macacos vermelhos Macacos vermelhos Macacos vermelhos Eu sou caboclo sacaca Eu sei bem What I want Eu sei bem pelo valor Conheço a folhagem e o significado de cada flor A minha ciência é de índio Eu não posso negar Confio na erva e da mata Retiro o poder de curar Medicina popular Assim a floresta ensina seu filho a crescer Aqui tem remédio caseiro pra toda dor Leite de amapá, sucuba tem mais sabor Jucamaru, pakrajiru, mucuracá Puru, poçanga, apuimangarata e atauá Saratudo, devirataia e mururé Segredos do pajé Simpatia pra tirar quebranto E para acalmar a mãe do corpo Mal olhado, desmentidura Panemice eu curo também Sou o primeiro doutor da floresta E por ela eu fui certificado No doutorado das matas da minha Amazônia Meu destino é fazer o bem Garantir a saúde de alguém Levando a sabedoria popular A quem precisar Essa é a minha vida Sou caduplo sacaca Sou doutor da Amazônia Eu sei bem meu valor Conheço a folhagem e o significado de cada flor A minha ciência é de índio Eu não posso negar Confio na erva e da mata Retiro o poder de curar Medicina popular Assim a floresta ensina seu filho a crescer Aqui tem remédio caseiro pra toda dor Leite de amapá Sucuba tem mais sabor Jocamaru, pacrajiru, mucuracá Puru, poçanga, abu e mangara Atai, atauá Saratudo, temviratá e imururé Segredos do pajé Simpatia pra tirar rebranto E para acalmar a mãe do corpo Mal olhado, desmentidura Anemice eu curo também Sou o primeiro doutor da floresta E por ela eu fui certificado No doutorado das matas da minha Amazônia Meu destino é fazer o bem Garantir a saúde de alguém Levando a sabedoria popular A quem precisar Essa é a minha vida Meu destino é fazer o bem Garantir a saúde de alguém Levando a sabedoria popular A quem precisar Essa é a minha vida Garantir a saúde da minha Amazônia A quem precisar 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 Eu sou o sentimento Que acende na alma A chama do amor Que te conduz ao caminho Do bem da vida Inspiração do ser maior Luz que ilumina os olhos De quem não pode ver Eu canto essa cor que clareia No tom que incendeia A tua voz Sou a levada marcante Que nasce da arte E te faz bem melhor Inesgotável emoção Fonte que alimenta a vida Sou eu que dispara em teu peito Esse teu coração E te ponho a cantar Sou eu que faço O teu corpo todo arrepiar Eu sou o atoado O suor desse povo A força que te faz sentir O amor Deixe o poema te levar Deixe o meu som te conduzir Nesse prazer Nossa alegria não tem fim Vem pro meu mundo viajar No garante doji O decreto é ser feliz Voi 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 Sou eu que disparei teu peito, esse teu coração e te ponho a cantar Sou eu que faço teu corpo tanto arrepiar Eu sou a toada, o suor desse fogo, a força que te faz sentir O amor, o amor Deixa o poema te levar, deixa o meu som te conduzir Nesse prazer nossa alegria não tem fim Vem pro meu mundo viajar, no garantido hoje o decreto é ser feliz Boy, boy Boy, 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 boy Boy, Boy.. Boy Boy, Boy, Boy..... Boi, boi... Falei pro meu amor, por favor Não peça pra eu escolher Entre o bem garantido e você Falei pro meu amor, por favor Não peça pra eu escolher Entre o bem garantido e você Minha paixão pelo meu boi É maior que tudo Não vou trocar o garantido Por nada no mundo Sou declaradamente apaixonado Pelo som da batucada E choro de felicidade Quando vejo a vaqueirada Sou da Baixada do São José Caboquinho, PRS, é mais sou garantido O curral do meu banho de pano Vai no fundo todo ano, mas sou garantido Sou da Baixada do São José Caboquinho, PRS, é mais sou garantido O curral do meu banho de pano Vai no fundo todo ano, mas sou garantido Não posso mentir Não posso mentir, não posso fingir Quem quiser gostar de mim Tem que gostar do garantido Não posso mentir, não posso fingir Quem quiser gostar de mim Tem que gostar do garantido Minha paixão pelo meu boi É maior que tudo Não vou trocar o garantido Por nada no mundo Sou declaradamente apaixonado Pelo som da batucada E choro de felicidade Quando vejo a vaqueirada Sou da Baixada do São José Caboquinho, PRS, é mais sou garantido O curral do meu banho de pano Vai no fundo todo ano, mas sou garantido Sou da Baixada do São José Caboquinho, PRS, é mais sou garantido O curral do meu banho de pano Vai no fundo todo ano, mas sou garantido Não posso mentir, não posso fingir Quem quiser gostar de mim Tem que gostar do garantido Não posso mentir, não posso fingir Quem quiser gostar de mim Tem que gostar do garantido Terra brasileira Onde o folclore brota do povo Garantido vai celebrar A cultura popular Tem bomba, meu boi Folha de reis Fandango, reis, aguciria Saíra, carimbó, ciranda, cavalhada Com galeta, povo, festeiro Que giga, feliz Onde tem festa de boi Tem batucada Tem vaqueirada Dança de fita, cordão de bichos Festa de laço, tem pé Francisco E mãe Catirina Etnias, misturas de povos Herança ancestral Do meu país Ah, esse Brasil lindo e trigueiro Garantido mostra ao mundo A cara do povo brasileiro Ah, esse Brasil lindo e trigueiro Garantido mostra ao mundo A cara do povo brasileiro Tem malandro, muatata Terra do samba Um povo maneiro Até samba Que não para Parou pra ver O meu boi Tem cordel, forró, chachado Maré bonita e lampião Salve, patativa Do assar é luz Com zaga, rei no baiô Na terra do acarajé A noite é de magia Do candomblé Na terra do frevo e do maracatu Tem cantador Tem cantador, repetista, trovador Nesse imenso Brasil Terra de nosso senhor Terra brasileira Onde o folclore Brota do povo Garantido vai celebrar Garantido vai celebrar A cultura popular Salve, patativa Salve, patativa do assar é luz Com zaga, rei no baiô Na terra do acarajé A noite é de magia Do candomblé Na terra do frevo e do maracatu Tem cantador, repetista, trovador Nesse imenso Brasil Terra de nosso senhor Terra brasileira Onde o folclore Brota do povo Garantido vai celebrar A cultura popular Terra brasileira Onde o folclore Brota do povo Garantido vai celebrar A cultura popular Brota do povo 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 Balança meu boi, balança a boi, dança meu boi, levanta a poeira e vem Balança meu boi, balança a boi, dança meu boi, levanta a poeira e vem Mostra na arena a tua evolução, a galera vai vibrar e cantar Fogo vermelho bate palma com os braços pro ar O garante do na arena faz emocionar O astro rei de paritiz é o boi da multidão Um esplendor de sonho intenso, raça e tradição Quando meu boi balança o corpo na evolução Deixa a galera do boi, contrário de cara no chão Quando meu boi balança o corpo na evolução Toda a galera estremece arquibancada de tanta emoção Esse é meu boi garantido de fé, eterno campeão Brinquedo de São João, criação de lindopéu, boi do povão Esse é meu boi garantido de fé, eterno campeão Meu boi é mistério e magia, encanto e alegria do meu coração Balança meu boi, balança a boi, dança meu boi Levanta a poeira e vem Balança meu boi, balança a boi, dança meu boi Levanta a poeira e vem Mostra na arena a tua evolução A galera vai vibrar e cantar Fogo vermelho bate palma com os braços pro ar O garante do na arena faz emocionar O astro rei de paritiz é o boi da multidão Um esplendor de sonho intenso, raça e tradição Quando o meu boi balança o corpo na evolução Deixa a galera do boi contrário de cara no chão Quando o meu boi balança o corpo na evolução Toda a galera estremece arquibancada de tanta emoção Esse é meu boi garantido de fé, eterno campeão Brinquedo de São João, criação de Lindofão, boi do povão Esse é meu boi garantido de fé, eterno campeão Meu boi é mistério e magia, encanto e alegria do meu coração Bem do meio da galera Essa emoção, essa paixão, um grande amor E faz o fará batucada Cadenciada no tum-tum do coração Acelerou o coração na arquibancada Meu boi, inspiração dos meus poetas É o asco principal da grande festa Que faz a multidão cantar, vibrar, dançar, pular De alegria na magia desse amor real Meu sonho real Vem pro meio do povão E vem sentir a força desse amor Que bate forte dentro do meu peito E faz o torcedor enlouquecido Cantar bem alto para o mundo E tem no fim Sou garantido Eu sou Sou garantido Eu sou Sou garantido Vem do meio da galera Essa emoção, essa paixão, um grande amor Que faz o fará batucada Cadenciada no tum-tum do coração Vem do meio da galera Vem do meio da galera Essa emoção, essa paixão, um grande amor Que faz o fará batucada Cadenciada no tum-tum do coração Meu amor A inspiração dos meus poetas É o asco principal da grande festa Que faz a multidão cantar, vibrar, dançar, pular De alegria na magia desse amor real Meu sonho real Vem pro meio do povão E vem sentir a força desse amor Que bate forte dentro do meu peito E faz o torcedor enlouquecido Cantar bem alto para o mundo E tem no fim Sou garantido Eu sou Sou garantido Eu sou Sou garantido Vem do meio da galera Essa emoção, essa paixão, um grande amor Que faz o fará batucada Cadenciada no tum-tum do coração Vem do meio da galera Vem do meio da galera Essa emoção, essa paixão, um grande amor Que faz o fará batucada Cadenciada no tum-tum do coração Eu vou mostrar pro mundo inteiro Que eu te amo Meu boi garantido No encanto dessa paixão Vou declarar que te amo e sempre vou te amar Meu boi campeão do lugar A voz da galera explode um cantar e revela o amor mais bonito que é Meu coração Bate forte na emoção de ser feliz Sou tradição, eu sou raiz O canto mais bonito vem da voz do torcedor Garantido 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 Eu vou mostrar pro mundo inteiro Que eu te amo, meu boi garantido No encanto dessa paixão Vou declarar que te amo e sempre vou te amar Meu boi campeão do lugar O guedo do meu São João Vou declarar que te amo e sempre vou te amar Meu boi campeão do lugar A voz da galera explode um cantar E revela o amor mais bonito que há Meu coração Bate forte na emoção de ser feliz Sou tradição, eu sou raiz O canto mais bonito vem da voz do torcedor Garantido, garantido Meu amor, nosso amor Garantido, garantido Meu amor, nosso amor